Três motoristas foram presos ontem na rodovia Raposo Tavares em Presidente Epitácio com mercadorias contrabandeadas. Para ter mais informações agora, a gente vai ao vivo por telefone, direto da redação aqui da nossa Record, com a Ana Luísa Gobi. Aninha, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao nosso BG. Conta para a gente o que você tem de informação a respeito aí dessa grande apreensão. Boa tarde, Josi. Boa tarde a todos os que nos assistem. Essa ocorrência aconteceu em Presidente Epitácio ontem. Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Rodoviária abordou um caminhão semi-reboque de Presidente Prudente. Eles fiscalizaram um veículo e encontraram no compartimento da carga desse caminhão roupas e óculos, todos de origem estrangeira, sem a documentação fiscal necessária. As mercadorias estavam escondidas aí nos pneus do caminhão. Enquanto eles estavam ainda atendendo essa ocorrência, eles receberam uma informação da base do policiamento rodoviário que uma caminhonete e um carro, eles estavam sendo fiscalizados em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, mas eles tinham fugido pela rodovia Raposo Tavares indo em direção ao estado de São Paulo. E aí esses policiais que estavam atendendo essa ocorrência foram lá e também fiscalizaram esses dois veículos, essa caminhonete e um carro. Esses dois veículos que vinham do Mato Grosso do Sul e eles estavam com várias mercadorias, caixas de perfumes, balanças, todos de origem estrangeira, também sem a documentação. E a ocorrência aí foi encaminhada à Polícia Federal, tanto a ocorrência do caminhão quanto a da caminhonete, do outro carro também, foram para a Polícia Federal de Presidente Prudente. O motorista do caminhão, aí um homem de 29 anos, ele era morador de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ele pagou uma fiança no valor de R$ 1.500,00, foi ouvido e liberado, e a mercadoria foi apreendida pela polícia. Já o motorista da caminhonete, de 24 anos, e o motorista do carro, de 21 anos, também moradores de Campo Grande, eles foram liberados, ouvidos e liberados pela polícia. A caminhonete e o carro foram encaminhados aí para a Receita Federal de Presidente Prudente, e no total eles apreenderam aí mais de 500 mil itens, entre roupas e óculos, que foram apreendidos no caminhão, e nos carros foram apreendidos 2.230 perfumes e 25 balanças digitais, todos de origem estrangeira, sem o documento necessário. Viu, Josi? Volto com você. Obrigada, Aninha, obrigada pelas informações. Parabéns aí ao trabalho dos policiais, né? Uma grande apreensão que a gente mostra aqui no nosso BG. Parabéns aí ao trabalho dos policiais, né?